Tamo botando a favela no topo Fiquei de frente com a fome e os sufocos Perdi amigos, nunca ri por pouco Marca de bala e muro sem reboco Só tamo pagando a vista Jogando as naves na pista O cara que chama revista Ela chega a molhar que até pisca Ai, 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 ai Tô lá no conquista Comprando casa na praia Contando nota na areia Lavando minha alma no mar Que é pra descarregar toda a inveja alheia Tive o meu lugar onde eu nasci Mas tudo que eu vivi me fez crescer Todo choro que chorei por ali Me escolhi era amadurecer Cada dia um novo amanhecer Cada noite uma nova oração Só merece pisar no porcelanato Quem sabe o valor do pé no chão Vou forrar camarote de champanhe Até dói mas cê tem que admitir É estranho demais pra você, cara Favelado dentro do Iguatemi É que a língua é o chicote do corpo Minha mãe já falava de cedo Que essa vida é um roda gigante, filho Cuidado pra quem aponta o dedo Da janela do jato me visito mais do nosso Quantos aliados foi de crime de overdose Perdi quatro primos pra caroço de revólver Passa o tempo que for a minha mente não absorve Nós vamos fumaçando jato fazendo barulho A dez mil pés eu sinto aquele que comanda tudo Roupo blindado nós faz fit e viaja o mundo Só hot vale original nós não anda com pudor Ok, tirei o meu pé da lama Hoje pisa 220 Transformando toda merda nisso Grana Fico longe desses fake beat Pra quem sonha Bruno não tem limite Se tem raça me acompanha Sem motivos pra reclama Foi aquela fé que me trouxe aqui E o preço da fama É ter que aturar tanta gente e me consumir Quando eu piso na minha área me sinto mais vivo Pra testar as feridas que a vida me deixou na caminhada até aqui O brilho no olho das crianças que lembram minha infância E que saudade de brincar na frase Só se preocupar com a hora de dormir O menino cresceu Aconteceu Tô aqui pra provar Favela venceu E quem viveu Pra ver isso vai ter que lembrar Felipe verde Louco sem juízo Que só queria rimar Hoje fez sentido O momento que meu pai disse que eu ia brilhar Tamo botando a favela no topo Fiquei de frente com a fome e o sufoco Perdi amigos no corre por pouco Marca de bala e muro sem reboto Quem nunca apanha não sabe bater Quem nunca atrapou não sabe o que é lazer O real prazer de ter um corre pra fazer Só quem viveu isso que vai ter Por isso ela gosta do pai né Como esse filha da puta rima God damn Traga esse ouro na mala só com a minha fé E eu não troco o sorriso de uma criança por um pateque A vida é muito mais que ter dinheiro Tem coisa que tem valor que não se compra Tipo a lealdade de um irmão que você ama Boa química que só ela me traz na cama E o tempero que minha vó colocava na janta E eu coloco com esse sexo na minha levada Uh! Deixa que nois toma de assalto Profeição periga de quem sobe no palco O maestro já disse, o rap é igual creme Hungria botando a favela no topo Satisfação escuto desde novo Noitama whisky com gelo de coco Só tá comigo quem deve no buco Tamo botando a favela no topo Fiquei de frente com a fome e o sufoco Medi amigos no corre por pouco Marca de bala e muros sem reboco Só tamo pagando a vista Jogando as naves na pista Cara que chama revista Ela chega a molhar que até pisca Rulando conquista Comprando casa na praia Montando nota na areia Lavando minha alma no mar que é pra descarregar toda a inveja alheia Inscreva-se no canal da Equipe Tenebrosa no Youtube